Davi desafiando Samuel, qual desafio? É o seguinte, eu vou com ele no sertão, fazer uns trabalhos evangelísticos e ele vai comigo lá no Morro do Morel. Samuel, qual é a reação? Eu vou, eu não sei construir não, mas vou ajudar o Henrique que estou ajudando lá, construir uma igreja, virar massa, e ele vai comigo levar areia e pedra nas costas, no saco, lá pra cima do Morro do Morel, numa crença que eu ajudei a construir lá. Eita! Eu não tinha com grana lá, eu ajudei a construir, montando areia e pedra aqui. Eita, Samuel, o que você fala? Fechou. Fechou? Você vai no Morro do Morel, Samuel? Só que lá tem uma galera assim... Tá pesada? Tá pesada. Tu chega, cuidado com o que tu fala, tu chega e fala assim, graças ao pai, sou amigo do Davi. Não sei se tu vai descer. O desafio aceita? Aceito. Então pronto, Samuel, o Mariano vai subir no Morro do Morel.